Calhas VCM Calhas VCM Calhas VCM Calhas VCM Só entra lavado no sangue de Jesus Só entra lavado no sangue de Jesus Não entra pecado, não entra pecado Só entra lavado no sangue de Jesus Não entra mentira, não entra ladrão Não entra quem fuma aí, nem beberrão Não entra engano, nem murmuração Não entra o crente com a televisão Só entra lavado no sangue de Jesus Só entra lavado no sangue de Jesus Não entra pecado, não entra pecado Só entra os lavados no sangue de Jesus Não entra ninguém que vive no adultério Só entra o crente que tem a vida plena Não entra idólatras e nem feiticeiros Só entra os lavados pelo sangue de Jesus Só entra lavado no sangue de Jesus Só entra lavado no sangue de Jesus Não entra pecado, não entra pecado Não entra pecado, não entra pecado Só entra os lavados no sangue de Jesus Não entra irmãos que são namoradeiras Nem irmãos que falam da vida aleia Desobediante, não entra idólatras e nem feiticeiros Só entra os lavados pelo sangue de Jesus Só entra os lavados pelo sangue de Jesus A vida do crente está no coração E é santificado com a oração Que chamou do sangue de Jesus Que chamou o mundo do velho Adão Abraçando o Cristo a eterna salvação Só entra lavado no sangue de Jesus Só entra lavado no sangue de Jesus Não entra pecado, não entra pecado Só entra os lavados pelo sangue de Jesus Só entra lavado no sangue de Jesus Só entra lavado no sangue de Jesus Não entra pecado, não entra pecado Só entra os lavados pelo sangue de Jesus Não entra pecado, não entra pecado, não Larry